RKA4JL – Vamos resolver a questão 173 do ENEM 2010. João mora na cidade A e precisa visitar 5 clientes localizados em cidades diferentes da sua. Cada trajeto possível pode ser representado por uma sequência de 7 letras. Por exemplo, o trajeto ABCDEF A informa que ele sairá da cidade A visitando as cidades BCDEF nesta ordem e voltando para a cidade A. Além disso, o número indicado entre as letras informa o custo do deslocamento entre as cidades. A figura mostra o custo de deslocamento entre cada uma das cidades. Como João quer economizar, ele precisa determinar qual o trajeto de menor custo para visitar os 5 clientes. Examinando a figura, percebe que precisa considerar somente parte das sequências, pois os trajetos ABCDEF A e AFEDCBA têm o mesmo custo. Ele gasta 1 minuto e 30 segundos para examinar uma sequência e descartar sua simétrica conforme apresentado. O tempo mínimo necessário para João verificar todas as sequências possíveis no problema é de quanto? Caramba, que questão estranha e difícil! Mas é o seguinte, olha só, são 5 cidades que ele vai visitar, então, ele vai sair da cidade dele, que é a cidade A, e vai ter que retornar para a cidade A. Então, por isso que tem 7 letras ali. Então, vamos lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ele sempre vai sair da cidade A e chegar na cidade A, certo? Aí, aqui, olha só, é o seguinte, quantas escolhas ele tem para essa primeira cidade que ele vai visitar? 5. E aí, visitando a primeira cidade, ele vai ter 4 escolhas para a segunda, 3 escolhas para a terceira, 2 escolhas para a quarta e uma única escolha, a cidade que sobrou aqui para ser a quinta. Logo, ele vai ter o quê? Eu tenho que multiplicar isso daqui, né? Ou seja, 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Porém, ele está me falando que, para cada sequência, existe uma simétrica, existe uma igual. Então, eu preciso dividir isso daqui por 2, né? Para poder descartar essa sequência simétrica. Dividindo por 2 aqui, eu simplifico, eu vou ter 5 vezes 4, 20, 20 vezes 3, 60. 60 minutos, a resposta? Claro que não, pois ele está falando aqui que ele leva 1 minuto e 30 segundos para examinar uma sequência e descartar sua simétrica. Portanto, quanto tempo ele vai levar? Ele vai levar 60 vezes, o tempo vai ser 60 vezes 1,5. E 60 vezes 1,5 minuto é a mesma coisa que 60 mais 30, né? 60 vezes 1 é 60, 60 vezes 1,5 é 30. Então, vai dar 90 minutos, que é a resposta da letra B de beleza. Entendi perfeitamente o problema. Você não está sozinho, eu estou contigo. Até o próximo vídeo.